Fala aí galera, ClankDark. Pessoal, dá muito trabalho concluir e fazer as missões todos os dias do mesmo jeito, pessoal. É chato pra mim ter que ficar fazendo sempre tudo igual. Eu sei, todos aqui amam esse jogo, eu também amo, mas... Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, por conta que às vezes sou eu quem te esperar, editar, mexer em todas as contas e status. Por favor, pessoal, se possível, podemos compartilhar o canal com quem você conheça, por conta que isso vai ajudar muito. E também que estamos aqui no jogo já. É um fato que já estamos aqui. Então, o que eu vou fazer durante mais ou menos 15 a 5 minutos, além de falar para vocês se inscreverem, curtirem o vídeo e compartilharem? Bem, eu posso falar para vocês o futuro das séries. A Rosas Diabólicas Reais vai ter o seu vídeo final da série. E aí, depois disso, teremos Rosas Diabólicas Reais Requiem, que vai ser apenas eu ajudando outros players com a conta da Lilith. Ou, sei lá, Rosas Sangrenta. Como sabem, só sobrou uma transformação aqui para ser usada. Realmente, é bem legal saber que eu estou quase lá. Vejam só quantos itens já foram obtidos aqui. E aí, pessoal, a ideia das inscrições e os compartilhamentos é a melhor parte, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E eu, neste dia que eu estou falando, eu consegui 4 inscritos. Então, sim, eu fui de 20 para 24. É, 1720 para 1724. Eu não sei por quanto tempo. Provavelmente, algum deles já deve ter, tipo, não visto metade dos vídeos. Mas, realmente, é bem legal saber que as pessoas estão vendo os vídeos. Mas, do resto, é bem normal. Aliás, a Wanda já fez reset? Como notam, a Wanda é um poço de itens que eu não uso. Sendo que metade deles estão sendo utilizados na conta da Lilith. De fato, pessoal, a inscrição ajudará bastante no compartilhamento e no... No compartilhamento é bem interessante. Imagina que você tem um amigo que, tipo... Ah, eu não gosto dessa... Eu não gosto disso aqui. É. Pelo menos ajuda um youtuber, não é? Tem vários canais de Minecraft que não gosto, mas eu ajudo com a inscrição em vez de vez em quando os vídeos. Acho que não dói. Acho que as pessoas ajudarem os outros contra a vontade. Eu ajudo contra a vontade e não tem problema nenhum. Ah, se notaram? Eu estou fazendo as missões... As missões que tenho todos os dias no jogo. Como, por exemplo... Entrega os itens, fecha as coisas. É realmente... É tipo isso. Vejam só isso. Receber uma hora. Clicar receber uma hora. Receber uma hora. E isso aqui você pode completar rapidinho. Claro que ela tem... Guilda. Eu provavelmente faria alguma coisa tipo isso. Ok? Hum... Guarda da Fundação pode me falar alguma coisa positiva. Ah... Ela não faz essa missão mesmo? Roseta! Que lá, Roseta! Ah... Eu sou cansado. Uh! É... Acho que é o suficiente por hoje. Dessa conta, por hoje é o suficiente. Porque... Realmente... Nossa... Ah... Provavelmente eu vou comer alguma coisa agora. Porque eu estou com fome. Mas... Até o próximo vídeo, galera. Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem. E não se esqueçam. Que devem dar o like. Do 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 do. Tchau.